Fala pessoal, tudo certinho com vocês, belezinha? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o Vell Clark Jr. Eu vim mostrar pra vocês aqui, tá? O jogo Donkey Kong Country Returns pra jogar com o modo Classic Controls sem precisar daquele chat, né? Pra poder ativar o Ocarina. Aqui tá injetado no próprio jogo e também com a tradução, ok? Com a tradução PT-BR. Você vai poder jogar, claro, com o Remote, que é o padrão, tá? O padrão dele só joga com o Remote. Mas com esse modo aqui você vai poder jogar com o Classic Controls, o velho Classic Controls. Vai poder também jogar com o controle Bluetooth através do Blue e Retro, ok? Vai poder também jogar com o controle de PlayStation 2, utilizando o adaptador PS2 to Wii. E também o Fake Mode, que eu não tenho aqui, tá? O controle do tutorial que eu fiz. Peguei o controle emprestado, então, mas fica ciente que pode também usar o modo Fake Mode utilizando o controle de PlayStation 3 e PlayStation 4, ok? Primeiramente eu vou mostrar usando o clássico controle, o velho clássico controle. E depois eu vou testando o Bluetooth e também o de PlayStation 2, tá? Então, vamos lá. Acessar aqui. Lembrando, tá, gente? Acessa a porta do blog, tem tudo o que você precisa lá, aqui pelo comentário fixado, ok? Acessa a porta do blog, tem tudo o que você precisa lá, aqui pelo comentário fixado, ok? Deixa essa aqui, aqui. A princípio, tá, gente? Você pode utilizar normalmente o Remote, tá? Se você preferir. Ou pode, a qualquer momento, conectar o Classic Controls. Vou virar aqui. Deixa eu virar aqui. Vou virar aqui pra poder mostrar pra vocês como é que ficou a jogatina. Aquele movimento que você faria com o controle, tá? O Remote, né? Seria balançar o controle. Vai ser aqui, tá? No ZR. Aqui você vai jogar com o D-Pad, tá? Não vai poder jogar com o analógico. Mas somente com o D-Pad, mas... Pra quem vai curtir aí, jogatina. E aqui funcionando perfeitamente. Vou fazer um pause aqui no vídeo, pra poder colocar o Blue Retro e, consecutivamente, o controle de PlayStation 2. Pra gente fazer o teste, ok? E aí, pessoal? De volta aqui já com o controle Bluetooth conectado ao Blue Retro. Tem link também aí, na postagem do blog. Tem tudo que você precisa saber sobre o Blue Retro, também, no canal. Aqui já tá funcionando. Vou sair daqui e apertar o Start. Desconfigurado. Deixa eu ver. Tá nesse aqui, tá? Qual a configuração que eu tinha feito. Mas, no padrão, vocês configuram, claro, o ZR normalmente, tá bom? Só pra mostrar pra vocês que está funcionando o analógico aqui. Só se você, talvez, ativar. Com o Blue Retro, talvez, você consiga ativar pra... Funcionar como se fosse o D-Pad, se assim você preferir. Mas, aqui, tá? Funcionando normalmente, tá? Sem delay algum. O Retro funciona perfeitamente aí. Pra substituição do Classic Control. Vou pausar, novamente, aqui, o vídeo. E vamos fazer a conexão do adaptador para o controller de Playstation 2. Bem, pessoal. De volta, aqui, novamente, já conectado o adaptador. Lembrando, não precisa você tirar do jogo. Não precisa você voltar ao menu inicial pra fazer a conexão. Você pode, simplesmente, apertar o pause. E fazer a conexão dos periféricos, normalmente, durante o jogo. Porque, aqui, ele já fica funcionando, normalmente. Deixa eu ver aqui, tá ok, ó. Seria o botão... Seria o... Fazer o movimento do... Do remote. E, aqui, também. Funcionando. Perfeitamente, o controller de Playstation 2. Ok? Pra você aí que quer essa comodidade, pode usar de várias formas. Ah, gente. É... Não somente esse jogo, mas qualquer jogo que... Que aceite o... 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 O controller clássico. Você pode utilizar o adaptador. Ou, também, pode usar o Bluey Retro. Tá? Não tem problema nenhum. Então, você vai utilizar, aí, como se fosse o controller clássico. Em qualquer jogo que aceita o controller clássico. Perfeitamente. E, aqui, é claro. Pra você ter a comodidade de poder utilizar diversos controles. De acordo, aí, com a sua opção. Tá? E, gosto. Pode usar, por padrão, o remote. Controle clássico. Controle de Playstation 2. Com o adaptador. Tá, gente? Esse adaptador aqui. E, também, o Bluetooth via Bluey Retro. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha. E, é claro, não se esquece de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Até mais. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.